Olá, boa noite pra você que tá com a gente ligado aqui no SCC SBT. A gente já começa o jornal de hoje, segunda-feira, atualizando informações pra você, principalmente pra você que pega o trânsito, as rodovias aqui do estado. A carreta que caiu entre as pistas da BR-101 em São José, na Grande Florianópolis, hoje pela manhã, ainda está no local e vai ser retirada na noite de hoje. Apesar disso, o trânsito no local está totalmente liberado agora. O acidente aconteceu hoje pela manhã e, segundo a Polícia Rodoviária Federal, o caminhão que transitava na pista sentido Porto Alegre perdeu a direção no quilômetro 201 da BR-101. Acabou saindo da pista, caiu de uma ponte, melhor dizendo, que fica entre a marginal e a faixa esquerda da pista, e a pista ficou totalmente interditada até o início da tarde, ou praticamente. O motorista de 46 anos foi encaminhado ao Hospital Regional de São José com lesões graves. Esse acidente acabou causando um grande transtorno no trânsito aqui em toda a região, né? E, é claro, uma situação difícil, que nem o Guincho conseguiu retirar o caminhão dali. Portanto, ele será retirado hoje à noite, permanece lá no local, porque é uma situação de difícil acesso mesmo.